Fala pessoas, estamos começando mais um vídeo, dessa vez nós vamos falar sobre este livro aqui, do Jacques Legoff. Nós vamos fazer mais uma resenha sobre o livro A Idade Média e o Dinheiro. E antes de começar o vídeo, só lembrando que eu deixo dicas de livros, inclusive o link para esse livro, para você poder adquirir se você quiser. E quando você compra pelo link indicado, não necessariamente esse livro, qualquer produto, você ajuda a manter o meu trabalho. O Jacques Legoff é um autor amplamente conhecido, como a gente já vem falando, eu já fiz uma resenha aqui no canal, já fiz algumas postagens no blog também a respeito. Ele tem uma ampla produção historográfica sobre a Idade Média e também se dedicou, evidentemente, à historografia. E como ele faz em outros livros, ele vai discutindo, ele vai criando relações com outros momentos, com outras pesquisas, com outras coisas que ele vinha descobrindo. E nesse caso, ele vai fazer uma discussão, evidentemente, com a questão do dinheiro relacionado à Idade Média, como é que o dinheiro se insere na Idade Média. E aí, nesse livro, o Jacques Legoff vai fazer uma série de discussões interessantes sobre a questão do que significa dinheiro, né, naquela época, o que significa dinheiro ao longo da história, como é que a ideia que a gente tem de dinheiro e também de moeda, né, como é que isso vem mudando ao longo do tempo. E ele vai procurar mostrar que o dinheiro, na Idade Média, ele tinha um outro significado, bem diferente do que tem hoje. Ele não servia à ideia de riqueza que a gente tem hoje. Hoje em dia, a gente pensa numa pessoa rica, uma pessoa cheia de dinheiro, cheia de capital, cheia de patrimônio, mas a gente pensa numa pessoa que tem dinheiro pra comprar o patrimônio, pra criar uma riqueza. E na Idade Média, isso não existia. O Jacques Legoff vai procurar mostrar que o dinheiro, ele tinha mais uma função simbólica, uma função de entesouramento, mas ele não servia pra dar o status da pessoa, de uma pessoa rica. Mas é interessante também que ele vai procurar mostrar como o dinheiro vai ganhando importância nessa Idade Média e pra que ele servia também. Especialmente quando o comércio vai voltando a ganhar uma grande importância, né, especialmente no século XIII, aí ele vai focar no século XIII de uma maneira bem intensa. Ele vai fazer amplas discussões sobre o século XIII, pra mostrar que o século XIII é um momento de revolução comercial. E essa é uma tese que ele segue com outros autores também, de que o dinheiro, o comércio, eles não voltam a se tornar importantes com o Renascimento, eles não voltam a se tornar importantes já na Idade Moderna. O dinheiro na Idade Média, pelo menos no final da Idade Média, nos séculos finais, ele já tem importância nas feiras, nos comércios. E é aí que os burgueses vão começando a se movimentar, tornar o movimento de dinheiro muito mais intenso, inclusive criando problemas com as muitas moedas que existiam. E por isso que existe a figura do banqueiro, vai surgir a figura do cambista. O cambista que vai se inserir na Idade Média justamente nesse processo, né, em que existem muitas moedas, centenas de moedas, e os reis nesse processo também vão procurando se fortalecer num primeiro momento e concentrar também o poder de fabricação dessas moedas, de cunhagem de moedas. E aí é que a gente vai ter uma procura pra tentar centralizar e ao mesmo tempo diminuir a quantidade de moedas pra facilitar o movimento comercial, pra facilitar as trocas. Por isso que ele relaciona o dinheiro e a importância que vai ganhando dinheiro no fim da Idade Média com o fortalecimento dos estados. E é justamente nesse processo que ele vai relacionando também os reis com a questão do endividamento, porque os reis vão fazendo guerras, eles vão procurando resolver conflitos entre eles e, portanto, precisam de dinheiro pra financiar essas guerras e, portanto, eles se endividam. E nesse processo de endividamento, os reis também vão provocando a bancarrota de vários banqueiros. Banqueiros importantes que vão desaparecendo justamente porque os reis não têm como devolver esse dinheiro ou porque eles deliberadamente não devolvem. E aí uma coisa que o Legófio vai discutir também é a questão da riqueza e da pobreza. Como eu falei no começo, ele vai discutir como isso vai mudando ao longo do tempo e vai ganhando uma outra cara no final da Idade Média. A riqueza, antes, na Idade Média, ela era medida pela quantidade de terra que você tinha, dos domínios, da força que você tinha e que, com o tempo, vai se tornando uma coisa de enriquecimento, de ter posses no sentido financeiro. Claro que isso, de uma forma ainda muito tímida, mas, de qualquer forma, vai sendo transformado no final da Idade Média. E é nesse sentido que os burgueses vão ganhando importância justamente porque eles vão enriquecendo através do comércio, através do cambismo, através do acúmulo de dinheiro, portanto, na compra de imóveis, da construção de imóveis urbanos. Ao mesmo tempo que a gente tem também uma discussão sobre a pobreza e como a ideia de pobreza vai evoluindo, né? Que na Idade Média era medida pela questão espiritual, pela religião, pela forma como a pessoa vivia, e, em muitos casos, também com a formação de ordens mendicantes e como é que essa ideia de pobreza vai mudando também ao longo do tempo. Mas também uma pobreza que era medida pela falta de posse, pela dominação, pelo caráter de servidão, e como isso vai sendo transformado, por exemplo, numa pobreza pela falta de dinheiro, pelo êxodo rural, né? De muita gente que vai morando nas cidades, não necessariamente todo mundo, evidentemente, mas, de qualquer forma, há uma mudança de significado na questão da pobreza. Claro que há permanência das ordens mendicantes, aí ele vai falar sobre o franciscanismo, que vai se adequando a essa realidade nova do comércio, do dinheiro, da riqueza nova, e que vai tendo que aceitar o dinheiro como uma peça nesse fundamento da pobreza e da mendicância, da doação. E é nesse cenário que os religiosos vão tendo que lidar com a questão da usura também, que o Legoff, aliás, trata no outro livro que eu falei aqui no canal. A usura que era um pecado mortal, que era pecado que não tinha defesa nenhuma, que a pessoa ia direto para o inferno. E aí, de repente, criam-se possibilidades de usurários se salvar. E é nesse sentido que as ordens religiosas também vão ter que lidar com a usura. Inclusive os franciscanos, que vão tendo, como eu falei, que readequar a sua visão de pobreza, a visão de mendicância, a posição que os homens tinham na terra, sobre o comércio e assim por diante. Seja como for, o Legoff fala sobre crise entre o século XIII e o século XIV, crise do dinheiro, e aí relacionado com a questão da falsificação de moedas, como as moedas de ouro, de prata, ou de outros metais vão se transformando com o tempo, vão sendo mudadas pelos reis, inclusive na questão do peso. E aí o peso vai deixando de ter relação com o valor da moeda, o valor nominal, ao mesmo tempo que a gente vai tendo um aperfeiçoamento do sistema financeiro. Seja por parte dos reis, seja por parte dos banqueiros, seja por parte da sociedade, de maneira geral. Seja como for, o dinheiro está presente no final da Idade Média. É isso que o Legoff procura mostrar. Tanto do ponto de vista econômico, evidentemente, mas também do ponto de vista cultural. Afinal de contas, ele se dedicou muito à questão da história cultural. E a questão das mentalidades, e como essas mentalidades vão se transformando também. Como eu falei, a questão da religião, a questão da sociedade de maneira geral. E é nesse sentido que ele vai discutir questões como cidade, estado, dinheiro, a questão dos preços, a questão dos salários, que segundo ele já existiam. Como, por exemplo, na questão das catedrais, onde os trabalhadores são pagos em dinheiro, em salário. E aí ele termina, evidentemente, falando sobre a questão... O que você quer? O que você não deixou eu fazer vídeo? O que você quer de mim? Me fala. Vai me morder agora? É isso que você vai fazer? Certeza. Assim, o que o Legoff faz ao longo do livro é discutir a questão do dinheiro, e inclusive como ele se relaciona com a questão do humanismo, do mecenato, a questão do capitalismo. E ele termina fazendo um questionamento. Seria um capitalismo na Idade Média ou seria um Caritas? Tchau! Tchau!